Livro O Poder do Sangue de Jesus, de Andrew Murray, capítulo 3 A Reconciliação pelo Sangue Sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé. Romanos 3, 24 e 25 Conforme já vimos, várias bênçãos distintas foram obtidas para nós pelo poder do sangue de Jesus, incluídas numa única palavra, redenção. Entre estas bênçãos, a reconciliação toma o primeiro lugar. Deus propôs Jesus como reconciliação mediante a fé no seu sangue. Na obra de nosso Senhor e da redenção, a reconciliação naturalmente vem em primeiro lugar. Fica também, em primeiro lugar, entre as coisas que o pecador tem de fazer quando deseja ter uma participação na redenção. Através dela, a participação das demais bênçãos da redenção é possibilitada. É de grande importância também que o crente que já recebeu a reconciliação obtenha um conceito mais profundo e mais espiritual do seu significado e da sua bem-aventurança. Se o poder do sangue na redenção está arraigado na reconciliação, logo, um conhecimento mais pleno daquilo que é a reconciliação é o modo mais seguro de obter uma experiência mais plena do poder do sangue. O coração que está submisso ao ensinamento do Espírito Santo certamente aprenderá o que significa a reconciliação, que nosso coração esteja totalmente aberto para recebê-lo. Para compreendermos o que significa a reconciliação pelo sangue, consideremos Primeiro, o pecado que tornou a reconciliação necessária. Segundo, a santidade que a preordenou. Terceiro, o sangue de Jesus que a obteve. Quarto, o perdão que dela resulta. Primeiro, o pecado que tornou a reconciliação necessária. Em toda obra de Cristo e, acima de tudo, na reconciliação, o objetivo de Deus é a remoção e a destruição do pecado. O conhecimento do pecado é necessário para o conhecimento da reconciliação. Queremos entender o que há no pecado que precisa da reconciliação e como a reconciliação torna o pecado impotente. Depois, a fé terá algumas coisas em que se segurar e a experiência daquela bênção é tornada possível. O pecado teve um efeito duplo. Teve um efeito sobre Deus, bem como sobre o homem. Geralmente, enfatizamos seu efeito sobre o homem. Mas o efeito que já exerceu sobre Deus é mais terrível e sério. É por causa do seu efeito sobre Deus que o pecado tem seu poder sobre nós. Deus, como Senhor de tudo, não podia deixar desapercebido o pecado. É sua lei inalterável que o pecado deve produzir tristeza e morte. Quando o homem caiu no pecado, ele, por aquela lei de Deus, foi submetido ao poder do pecado. De start, é com a lei de Deus que a redenção deve começar, porque, se o pecado é impotente contra Deus e a lei de Deus não dá ao pecado autoridade alguma sobre nós, logo, seu poder sobre nós é destruído. O conhecimento de que o pecado nada tem para declarar diante de Deus nos assegura que já não tem autoridade sobre nós. Qual era, pois, o efeito do pecado sobre Deus? Na sua natureza divina, ele sempre permanece inalterado e imutável. Mas no seu relacionamento e na sua atitude para com o homem, uma mudança total foi realizada. O pecado é a desobediência, o desprezo da autoridade de Deus. Procura roubar a Deus, a sua honra como Deus e Senhor. O pecado é a oposição resoluta ao Deus Santo. Não somente pode, como também deve despertar sua ira. Embora fosse o desejo de Deus continuar o amor e a amizade com o homem, o pecado compeliu-o a tornar-se um oponente. Embora o amor de Deus para com o homem permaneça imutável, o pecado fez com que fosse impossível para ele admitir o homem em comunhão com ele mesmo. Compeliu-o a derramar sobre o homem sua ira e sua maldição e seu castigo, ao invés do seu amor. A mudança que o pecado causou no relacionamento entre Deus e o homem é terrível. O homem é culpado diante de Deus. A culpa é dívida. Sabemos o que é a dívida. É algo que uma pessoa pode exigir doutra. Uma reivindicação que deve ser satisfeita e liquidada. Quando o pecado é cometido, seus efeitos posteriores talvez não sejam notados, mas sua culpa permanece. O pecador é culpado. Deus não pode desconsiderar sua própria exigência de que o pecado seja castigado e sua glória que foi desonrada deve ser sustentada. Enquanto a dívida não for liquidada ou a culpa espiada, é conforme a natureza do caso, impossível ao Deus Santo permitir que o pecador entre na sua presença. Frequentemente pensamos que a grande pergunta para nós é como podemos ser libertados do poder do pecado que em nós habita. Mas aquela é uma pergunta menos importante do que como podemos ser libertos da culpa que é amontoada diante de Deus. A culpa do pecado pode ser removida? Pode o efeito do pecado sobre Deus, ao despertar sua ira, ser removido? O pecado pode ser apagado diante de Deus? Se estas coisas podem ser feitas, o poder do pecado será quebrado em nós também. Somente através da reconciliação é que a culpa do pecado pode ser removida. A palavra traduzida como reconciliação realmente significa cobrir. Até mesmo povos pagãos tinham uma ideia disto. Em Israel, Deus revelou uma reconciliação que podia tão verdadeiramente cobrir e remover a culpa do pecado que o relacionamento original entre Deus e o homem pode ser inteiramente restaurado. É isto que a reconciliação verdadeira deve fazer. Deve remover de tal maneira a culpa do pecado, ou seja, o efeito do pecado sobre Deus, que o homem possa aproximar-se de Deus na certeza bendita de que já não há a mínima culpa pesando sobre ele para conservá-lo afastado de Deus. Segundo, a santidade de Deus que pré-ordenou a reconciliação. Isto deve também ser considerado a fim de entendermos corretamente a reconciliação. A santidade de Deus é sua perfeição infinita, gloriosa, que o leva sempre a desejar aquilo que é bom nos outros, e não apenas em si mesmo. Ele outorga e opera aquilo que é bom nos outros e odeia e condena tudo quanto se opõe ao bem. Na sua santidade, tanto o amor como a ira de Deus estão unidos. Seu amor que é outorgado, sua ira que, conforme a lei divina da justiça, expulsa e consome aquilo que é mal. É como o santo que Deus ordenou a reconciliação em Israel e fez sua habitação no propiciatório. É como o santo que ele, na expectativa dos tempos do Novo Testamento, disse tão frequentemente, Eu sou o teu Redentor, o Santo de Israel. É como o santo que Deus realizou o seu conselho de reconciliação em Cristo. A maravilha deste conselho é que tanto o amor santo quanto a ira santa de Deus acham nele satisfação. Segundo parecia, estavam em luta irreconciliável entre si. O amor santo não estava disposto a deixar o homem ir. A despeito de todo o pecado dele, não podia abandoná-lo. Ele devia ser redimido. A ira santa não podia abrir mão das suas exigências. A lei fora desprezada. Deus fora desonrado. Os direitos de Deus devem ser sustentados. Não poderia haver ideia alguma de soltar o prisioneiro enquanto a lei não fosse satisfeita. O terrível efeito do pecado no céu, em Deus, deve ser neutralizado. A culpa do pecado deve ser removida, senão o pecador não poderá ser libertado. A única solução possível é a reconciliação. Já vimos que a reconciliação significa cobertura. Significa que outra coisa tomou o lugar onde o pecado estava estabelecido, de modo que o pecado já não pode ser visto por Deus. Mas porque Deus é justo e seus olhos como uma chama de fogo, aquilo que cobria o pecado devia ser algo de tal natureza que realmente neutralizasse o mal que o pecado fizera. E também que apagasse o pecado de tal maneira diante de Deus que fosse realmente destruído e já não se podia ver. A reconciliação pelo pecado pode ocorrer somente mediante a satisfação. A satisfação é a reconciliação. E como a satisfação é mediante um substituto, o pecado pode ser castigado e o pecador salvo. A santidade de Deus também seria glorificada e suas exigências satisfeitas, bem como a exigência da sua justiça em sustentar a glória de Deus e da sua lei. Sabemos como isso era demonstrado nas leis veterotestamentares das ofertas. Um animal limpo tomava o lugar de um homem culpado. Seu pecado era colocado pela confissão na culpa da vítima que suportava o castigo ao entregar sua vida até a morte. Depois, o sangue que representava uma vida limpa que agora por meio do castigo está livre da culpa pode ser trazido para a presença de Deus. O sangue ou a vida do animal que suportou o castigo no lugar do pecador. Aquele sangue fez a reconciliação e cobriu o pecador e seu pecado porque tomara seu lugar e fizeram a expiação pela culpa. Havia reconciliação no sangue. Mas aquilo não era uma realidade. O sangue de novilhos ou de bodes nunca poderiam remover o pecado. Era apenas uma sombra, um quadro da reconciliação verdadeira. O sangue de um tipo totalmente diferente era necessário para uma cobertura eficaz da culpa. Conforme o conselho do Deus Santo, nada menos do que o sangue do próprio Filho de Deus podia levar a efeito à reconciliação. A justiça a exigia. O amor a oferecia. Sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé. Terceiro, o sangue que levou a efeito à reconciliação. A reconciliação deve ser a satisfação das exigências da lei santa de Deus. O Senhor Jesus cumpriu aquilo. Mediante uma obediência voluntária e perfeita, cumpriu a lei sob a qual se colocara. No mesmo espírito de entrega total à vontade do Pai, suportou a maldição que a lei pronunciara contra o pecado. Ofereceu na mais plena medida da obediência ou do castigo tudo quanto a lei de Deus em qualquer tempo poderia pedir ou desejar. Como é, porém, que seu cumprimento das exigências da lei pode ser reconciliação pelos pecados dos outros? É porque, tanto na criação como na santa aliança da graça que o Pai fizera com ele, ele era reconhecido como sendo o cabeça da raça humana. Por causa disto, ele pôde, ao se fazer carne, tornar-se um segundo Adão. Quando ele, o verbo, se fez carne, colocou-se em comunhão verdadeira com a nossa carne que estava sob o poder do pecado e tomou sobre si a responsabilidade por tudo quanto o pecado fizera na carne contra Deus. Sua obediência e perfeição não eram meramente as de um só homem entre outros, mas sim daquele que se colocara em comunhão com todos os demais homens e que tomara sobre si o pecado deles. Como cabeça da humanidade mediante a criação, como seu representante na aliança ficou sendo seu fiador. Como uma satisfação perfeita das exigências da lei foi realizada pelo derramamento do seu sangue, esta era a reconciliação, a cobertura dos nossos pecados. Acima de tudo, nunca devemos esquecernos de que ele era Deus. Este fato, outorgou-lhe um poder divino para unir-se com suas criaturas e assumi-las para dentro de si mesmo. Outorgou aos seus sofrimentos uma virtude de santidade e poder infinitos. Fez com que o mérito do derramamento do seu sangue fosse mais do que o suficiente para lidar com toda a culpa do pecado humano. Fez com que o seu sangue fosse uma reconciliação tão real, uma cobertura tão perfeita para o pecado, que a santidade de Deus já não contempla. Já foi verdadeiramente apagado. O sangue de Jesus, o Filho de Deus, conseguiu uma reconciliação real, perfeita e eterna. O que significa aquilo? Já falamos do efeito pavoroso do pecado em Deus, da mudança terrível que ocorreu no céu através do pecado. Ao invés do favor, da amizade, da bênção e da vida de Deus, parte do céu, o homem nada tinha que esperar senão a ira e a maldição e a morte e a perdição. Podia pensar em Deus somente com temor e terror, sem esperança e sem amor. O pecado nunca cessou de clamar por vingança. A culpa deve ser tratada completamente. Mas veja, o sangue de Jesus, o Filho de Deus, foi derramado. Foi feita a expiação pelo pecado. A paz é restaurada. Mais uma vez, ocorreu uma mudança tão real e generalizada como aquela que o pecado levar a efeito. Para aqueles que recebem a reconciliação, o pecado foi aniquilado. A ira de Deus volta-se e esconde-se na profundidade do amor divino. A justiça de Deus já não aterroriza o homem. Vai ao encontro deste como amigo, como uma oferta da justificação completa. O semblante de Deus sorrir com prazer e aprovação enquanto o pecador arrependido se aproxima dele. E ele o convida à comunhão íntima. Abre para ele o tesouro da bênção. Agora, nada mais há que possa separá-lo de Deus. A reconciliação mediante o sangue de Jesus cobriu seus pecados. Já não aparece em diante da vista de Deus. Ele já não imputa o pecado. A reconciliação levou a efeito uma redenção perfeita e eterna. Oh, quem pode calcular o valor daquele sangue precioso? Não é de se admirar que, para todo o sempre, aquele sangue seja mencionado no cântico dos redimidos e que por toda a eternidade, enquanto o céu durar, o louvor do sangue ressoe. Foste morto e com teu sangue nos compraste para Deus. Aqui, porém, há uma coisa estranha. Os redimidos na terra não participam daquele cântico com mais ânimo nem estão abundantes em louvor pela reconciliação que o poder do sangue operou. Quarto, o perdão que se segue à reconciliação. Que o sangue fez reconciliação pelo pecado e cobriu e que, com o resultado disto, uma mudança maravilhosa foi realizada nos lugares celestiais, tudo isto de nada nos valerá, a não ser que obtenhamos uma participação pessoal nisto. É no perdão do pecado que isto acontece. Deus ofereceu uma absolvição perfeita de todo o nosso pecado e culpa. Porque a reconciliação foi feita pelo pecado, nós agora podemos ser reconciliados com ele. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Seguindo esta palavra de reconciliação, há um convite. Rogamos que vos reconcilieis com Deus. Quem recebe a reconciliação pelo pecado está reconciliado com Deus. Sabe que todos os seus pecados estão perdoados. As escrituras empregam diversas ilustrações para enfatizar a plenitude do perdão e para convencer o coração temeroso do pecador de que o sangue realmente removeu seu pecado. Desfaço as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Isaías 44, 22 Lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Isaías 38, 17 Lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Malaquias 7, 19 Buscar-se a iniquidade de Israel e já não haverá os pecados de Judá, mas não se acharão porque perdoarei. Jeremias 50, 20 É a isto que o Novo Testamento chama de justificação. É chamada assim em Romanos 3, do 23 ao 26. Pois todos pecaram, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar sua justiça, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Tão perfeita é a reconciliação, e tão verdadeiramente o pecado foi coberto e apagado, que aquele que crê em Cristo é considerado e tratado por Deus como sendo inteiramente justo. A absolvição que recebeu de Deus é tão completa que não há nada, absolutamente nada, para impedi-lo de aproximar-se de Deus com a máxima liberdade. Para desfrutar dessa bem-aventurança, nada é necessário senão a fé no sangue. O sangue sozinho fez tudo. O pecador arrependido que se volta do seu pecado para Deus, precisa somente da fé naquele sangue, ou seja, a fé no poder do sangue que verdadeiramente fez expiação pelo pecado e que verdadeiramente fez expiação por ele. Mediante aquela fé, ele sabe que está plenamente reconciliado com Deus e que agora não há a mínima coisa para impedir Deus de derramar sobre ele a plenitude do seu amor e da sua bênção. Se olhar em direção ao céu, que Dantes era coberto de nuvens negras com a ira de Deus e com o terrível julgamento vindouro, aquelas nuvens já não podem ser vistas. Tudo brilha na luz alegre do semblante de Deus e do amor de Deus. A fé no sangue manifesta no seu coração o mesmo poder operador de milagres que exerceu no céu. Mediante a fé no sangue, torna-se participante de todas as bênçãos que o sangue obteve para ele da parte de Deus. Irmãos, orem sinceramente para que o Espírito Santo lhes revele a glória dessa reconciliação e o perdão dos seus pecados, que ficou sendo de vocês mediante o sangue de Jesus. Orem por corações iluminados para verem quão completamente o poder acusador e condenador do seu pecado foi removido e como Deus, na plenitude do seu amor e beneplácito, se voltou para vocês. Abram seus corações ao Espírito Santo a fim de que ele possa revelar em vocês os efeitos gloriosos que o sangue tem tido no céu. Deus propôs o próprio Jesus Cristo como uma reconciliação mediante a fé no seu sangue. Ele é a reconciliação pelos nossos pecados. Confiem nele como quem já cobriu seu pecado diante de Deus. Coloquem-no entre vocês os seus pecados e experimentarão quão completa é a redenção que ele levou a efeito e quão poderosa é a reconciliação mediante a fé no seu sangue. Depois, mediante o Cristo vivo, os efeitos poderosos que o sangue exerceu no céu serão manifestados cada vez mais nos seus corações e saberão o que significa andar pela graça do Espírito na plena luz e gozo do perdão. E para vocês que ainda não obtiveram o perdão dos seus pecados, esta palavra não vem como uma chamada urgente à fé no seu sangue? Vocês nunca permitirão que sejam comovidos por aquilo que Deus fez por vocês como pecadores? Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. 1 João 4, 10 O sangue precioso, divino, foi derramado. A reconciliação está completa. E a mensagem vem a vocês. Reconciliai-vos com Deus. Se você se arrepender dos seus pecados e desejar ser liberto do poder e da escravidão do pecado, exerça fé no sangue. Abra seu coração à influência da palavra que Deus enviou para ser falada a você. Abra o coração à mensagem de que o sangue pode livrar você. Sim, você mesmo, neste momento. Creia somente nisto. Diga, aquele sangue também é para mim. Se você vier como um pecador culpado e perdido, ansiando pelo perdão, pode ter a segurança que o sangue já fez uma reconciliação perfeita sobre o seu pecado e restaura você imediatamente ao favor e ao amor de Deus. Peço-lhe, portanto, que exerça fé no sangue. Neste momento, curve-se diante de Deus e diga-lhe que você realmente crê no poder do sangue para a sua própria alma. Tendo dito isto, fique firme nessa posição. Agarre-se a ela. Mediante a fé no seu sangue, Jesus Cristo será a reconciliação para os seus pecados também.